Ah, cacete, mano. Que que é isso? De novo? Oi! Ah, quero obrigar a gente a jogar essa merda. Cada quarenta e cinco vezes que eu jogo, cinquenta caí nesse mapa. Nesse mapa, nesse mapa muito maneiro. Vou fazer agora o bagulho também. Vai, Seren, vamos aí. É só Sledge, Thatcher, Mute, Smoke. GG. Eu vou jogar de debunk, porque tem um challenge aqui pra jogar debunk. Challenge debunk? Tem, challenge pra jogar com os JFSTVF2. É verdade, acho que eu peguei assim. Eu preciso personalizar minha frosh. A frosh tem aí, cog? Ganha porra nenhuma, é só pra bater alguma coisa pra fazer mesmo. A frosh tem nada, eu vou encerrar a frosh pela badira lá. Eu só quero que ganhe a brosh. Mas eu só quero é ser feliz. BÁ! Ela tentei pra mim, eu tentei. Oh, e poder me orgulhar. Fazer um 3 a 0 nesse mapa e me matar. Sai não! Feidei! Feidei! Sai comigo. F dense do arquivo. 잘� switch Pra mim, eu tô tô tô! 넘格TP Jadi Eu vou formar uns pontinho de graça, vai. Para, deixa eu farmar ponto Para, seus bobão Para Esses caras tão muito quase dando TK Pra atirar nos drones, tão muito Mano, a gente ia combinar de entrar todos os 5 drones juntos Vai ser muito engraçado Cuidado que eles vão marotar, hein No corredor, no corredor, no corredor Ah, foi só a câmera Foi câmera, foi câmera, bobão É a bobão cam Ai, vagabundo Vem no corredor, lá no fundo Não deu não Pegou aí Beleza, tomei uma granada aqui Como essa porra não morreu, velho Corre filha da puta, corre filha da puta Sai, sai, sai Ah, tinha que ser, né mano Tinha que ser você Porra, você passa correndo ali na frente, mano Porra, não faço, mas eu brilho, mano Não tinha de onde vim Porra, não faço, mas eu brilho Tô jogando aqui com um vagalume Vamo, viado, vamo, viado Eu quero você, Smolcão Smolcão, garoto Tô jogando com um monte de personagens que eu nunca joguei na minha vida Cara, que se foda Oh, caverinha é gostoso É gostoso Ela poupou Pra mim, eu teiteitei Pra ela, poupou Pra mim, eu teiteitei Pra ela Maravilhoso os prorrend de novo, mano Eu vi, mano. Nossa, nossa, era da hora, velho. Puta que pariu. É, esse era da hora, meu irmão. Negócio tentável pra você ficar muito aberto. Bati, Bati, foi um easter egg, Bati. Easter egg pra colocar no título do vídeo pra dar view. Cadê o easter egg? Easter egg! Ah, tá aqui, ó. Easter egg do GTA no Rainbow Six incrível. Você não vai acreditar no que os fatores estão vendo. O que os fatores estão vendo? O que foi, Nopax? Que foda, é você e o reforço. Peraí, 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 peraí. Adelizinho, boa garoto. Nopax, é boa reforço só que você matou o easter. Boa. Ah, é só isso? Imade e não venha nada. Não, vai ser não. Shhh, shhh. Shhh. Ah, me deu! Não deu certo. Ah, às vezes não dá certo, cara. Fazer o que? Ele tá mirado, ó. Que rabudo. Peguei uma bomba ali, mano. Ah, eu vacilei, mano. Nossa, eu vacilei muito, cuzão. Vai, Driz, eu deixei essa pra você, querido. Aqui tem ombro, cara. Tem um blitz aí. Tem um blitz lá no fundo, ó. O que foi isso, Driz? Vai entrar aqui, ó. Ai, ai, tava ali. Tava ali, Tava ali, Tava ali, Nopax. Tava ali, Nopax. Tava? Tava. Ele pôs a bundinha e tirou. Quando você mirou, você tirou e a bundinha dele apareceu. Ah, mano. Eu tô muito miralenta, velho. Ah, porra. Eu esqueço dessa merda. Ah, também. Nunca lembro dessa porra. Será que tem Claymore aqui? Ai. O que? Tava procurando a Claymore e tomou. Tava procurando a Claymore e achei uma bala. Ai. Passou, passou aí, Nopax. Passou. Vou pegar o refém, refém. Vai, 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 vai. É escudo, é escudo. Ah, tomou. Tomou. E a moça não tomou. Eita, porra. Nossa, eu saio. Beleza, saiu. Saiu no agachadinho ali, rapaz. Acabou esse desafio ainda, velho. Na moral. Tô com vontade de dar meu cu. Trocar de personagem. Nada foi normal, então. Hum, nice. Ah, 70%. Ai, meu Deus. Ah. Ah, não. Ah, não. Não, vai ser na próxima só. Ai, ai. Pô, esse meu nat restrito aí. Fudei no rolê. Tô com vontade de jogar um rainbow. Ia fazer já uns 4 dias que eu não jogava, mano. Tava na carência, sabe porra? Tô louco. Tô louco, meu. Ela correu meu. Puta vida. Essa é fera aí, bro. Essa cozinha aí, tanto no profissional, quanto no pessoal. Churrasqueira. Churrasqueira eletro. Churrasqueira e controle remoto. Churrasqueira e controle remoto. O funk só vem pelo meme, né? Sumona, né? É pra chamar o funk só pra trepar 3 memes. Não, tem que ser o meme do Faustão. Tem que ser o meme do Faustão, né? Quer chamar o Castanhari? Fala 3 vezes aquele jogo, que eu não vou nem falar, senão ele aparece aí. Não, ele tá nos Estados Unidos. Ah, então, ah, ele tava nos Estados Unidos. Nossa, ele deve ter sentido até dor de cabeça agora. Um sinal, assim. Eita. Eita. Fiquem aí, baninha. Outermite, já mete aqui, ó. Gostoso, assim. Sério? Sério, filha da puta! Ai, que partida merda. Opa. Alguém matou a Froxa? Ela tava na cozinha, queridos. O refém também. Ela tava na cozinha do outro lado do salão. É na direita aí, ô Bilbo. Aí, ela tá aí, ó. Na direitinha. Na direitinha. Ela tava na direitinha da parede aí. Aí, aí. Ela ainda tá ali. Ah, te pegou. Ah, mano. Pois é? Ela nem tava com a cabeça, mano. Não, tava só com o pezinho, só. Tava só com o pezinho. Ó, o Winter tá trocando tiro com a Frost lá, deixa eu ver. Ah, time, a gente vai perder? Sério mesmo? Que vergonha. Nossa, eu não sei. É muito, não. Esse aqui é muito absurdo pra jogar de Akog. Não dá não. Nossa, é muito absurdo. Olha como a arma, olha. A mira parece que tá bêbada. O que vocês estão no meio da faixão? Ah, eles estão no corredor da sua esquerda. No corredor da sua esquerda aí. Isso. Boa. Tá no buraco, tá no buraco. No buraco da sua direita aí. Cuidado pela janela, dá pra ver. Aí, ele saiu e voltou. Saiu e voltou. Saiu de novo e voltou. Ah, nasceu e voltou, 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 voltou. Ah, eu achei que era aquele ali, mano. Tem um buraco na parede ali? Tinha um buraco na parede, é. Ah, isso que eu não entendi. Eu achei que ele tava falando que ele tava saindo pela janela. É, pelo buraco da parede. Hummm. Caceta de bode. Confesso que dei uma bugadinha. Porque pra mim ele tava preso naquele canto, até que ele morreu pra comprar a granada. O pior que bateu... ... aquele desespero não deu nem falar nada. Vamos ganhar, Tim Com certeza Lembro aquele tempo que só jogava de frost? Lembra que era uma sniper que atirava 15 balas ao mesmo tempo Caralho, é tão legal aquele tempo Porra, você já viu que tem uns xuxis aqui, véi? Que delícia Nossa, dá até fome aqui, ó Aqui, ó, onde eu tô deitado? Aqui na minha frente, aqui, ó Eita, que gostosinho, pra mim tá aqui, ó Pra mim eu tô empurrando ele aqui, pra fora da mesa Nossa, que delícia, tá fome Eu tô tipo pedindo um japonês, né Prefiro o chinês, mano Oi, delícia, pega aquele blackbird no chão ali de novo Ah, porra, veio um pedaço de pau, pensei que era um adversário Tô escutando o escudo dele daqui, ó Corre aí, babá Estourar aí em cima da gente Ah, que ódio Matei um e morri Tem mais ali? Tinha, a Twitch me matou bem do ladinho desse do cara que eu morri ali Ah, eu falo que vou jogar sério, mas eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo Aonde? Tá na esquerda da janela ali, a Twitch Vai puxar o refém, eu acho, hein Tem ninguém olhando pro refém Se pular ali e cair na Fugost Na Fugost Ah, no fax eu vi o cara É, eles tão cercando o corredor, eles tão esperando uma rotada Os caras explicaram que a gente não consegue jogar sério essa porra Sobrou a Twitch, o que é? Twitch é uma piroca Twitch me matou, filha da puta Filha da puta Minha Frosch Vai, cai, 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 cai Driss ficou encarando o drone Driss, tem um buraco na sua esquerda aí, Driss Na parede aí, aí, ó Ele tá te vendo, você viu? Tô vendo Boa, caralho Snipou de... Ué, o Inter já matou outro Boa time Ih, GG Ih, cara, olha o chão, que bonito É, bonito mesmo, né? Ela to to Pra mim eu to to De novo Pra ela to Pra mim eu to I te, i, i, i Hoje a novinha é princesa Tá, tu, 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 tutu Tá, em maia e sete Tá, em maia e sete Tá, em maia e sete Ou ela leva até minha meia meia Que personagens que tem trap no jogo? A gente podia fazer uma comp só de trap, né? Frost, Capcom, não tem mais nada. O Smoke de trap também. Full Trapper. Matar os caras sem dar um tiro. Só na base da trap. Não, não essa rodada, a gente tenta outra. Mas tô dando a ideia, tô deixando no ar. Mas é aí, uma colagem da doida do Capcom, mano. Mas era uma coisa que você não sabia. Né? Veja o que a gente achava o Victor. Sim, sim. Mas ficava muito médio. E foi aí que começou aquela porra de Oh, vocês estragam o jogo, não sei o que. Porque os filha da puta que usavam e não queria que ninguém soubesse. E aí os caras caem contra a gente e falavam Mano, a gente vai denunciar um cempo de sol. E aí contra a gente, os caras tinham medo de usar. E a gente usava. Se soltar o segredo do Capcom, eu procordo. E quando eu descobri o bug do Capcom, eu trouxe o Zer. Ah, é verdade. Eu não putava pra ninguém. Porra, bons tempos aí, mano. O Zer era gorda aqui também. Puta que pariu. Regra do recruta. Regra do recruta. Puta, aquela época foi a que a gente oficialmente destruiu o jogo. Hoje em dia ninguém pode falar mais que a gente estraga o jogo. A gente faz mais nada de legal. É, hoje em dia a gente tá um monte de velho no jogo, mano. É, na moral. Fone de chato do caralho. Os caras conseguiram, né, mano? Estudiu a porta aí. Mano, era um meme atrás do outro, velho. Era um meme atrás do outro naquela época. E aí, pula a janela e eu, né, mano? Estou na janela do objetivo aqui, mano. Come ele. Na janela do objetivo aqui de rapel, mano. Não põe a cara. Tem que entrar na sala aqui, cuidado. Estou na merda aqui. Estou preso. Estou atrás de refém aqui. Jogou a granada. Me viram aqui. Ah, não matei, velho. Ah, caralho. Não creio nisso. Eles vão ter que entrar, mano. Eles não tem ângulo da gente, não. Eles vão ter que entrar. Olha que sorte, velho. Ah, vacilei, mano. Porra. Porra. Um desceu a escada. Desceu a escada. Eu estou com o drone do refém. Ah, que ódio. Caiu alguém na minha trap. Caiu alguém na minha trap. Na sala no fim da tua, aí, mano. Porra. Caralho, não faz. Caralho, não faz. Caralho, não faz. Frosch sniper. Nossa, ele foi andando, atirei andando. É, amiguinhos. É, amiguinhos. É muito roubado. Muito roubadito. Muito roubadito. Ó, a minha frota toda favelada, sem camuflagem, sem atestas, não tem porra nenhuma. Favelada não é mesmo. Como você? Olha que sofrida. Favela sofrida. Essa frota sofrida. Ha, ha, ha.